Soberano e Eterno Deus, grande é o Teu poder, as Tuas maravilhas, as Tuas conquistas em nossas vidas. Nós somos gratos por mais um dia de terça-feira que está indo, Pai. São 18 horas e nós queremos declarar sobre a nossa vida a vitória. Nós queremos declarar em Teu nome, Jesus, a falência do inferno. E que os Teus anjos acampem-se ao nosso redor, nos livrando de todo o mal, em nome de Jesus. Amém.